Infelizmente, acabou morrendo, gente. Olha, seguindo aqui com o nosso balanço geral, tem pra você uma história esquisita que vem da rodoviária de Londrina, onde uma jovem de acho que 13 anos de idade, né, teria sido abusada no banheiro da rodoviária. A Laís Cardoso tem detalhes sobre esse assunto. Que história? O que você conseguiu apurar disso, Laís? Pois é, Parra. A gente conseguiu apurar que esse caso foi, sim, registrado pela Polícia Civil. Essa família, os avós, vieram de outra cidade aqui pra Londrina. Eles vieram de Guarulhos porque compraram um terreno em Bandeirantes. Estavam passando pela rodoviária aqui de Londrina, quando essa menina, de apenas 13 anos de idade, foi até o banheiro. E a informação é que ela teria sido abusada. Inclusive, a guarda municipal foi chamada e eles levaram esse homem até a delegacia. Ele acabou sendo preso. A informação que nós recebemos é que essa garota foi levada até a UPA do Jardim do Sol e, em seguida, encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina. Então, a gente tem a confirmação dessas situações. Mas a gente foi atrás, então, da CMTU, que administra ali a rodoviária de Londrina. Eles disseram que não tem a confirmação do caso e não enviaram uma nota, não se pronunciaram aí sobre este caso. E a gente, é claro, segue apurando. Até porque a gente está tentando, sim, uma entrevista com a guarda municipal, o secretário municipal aqui de Londrina, para poder dizer para a gente o que, de fato, aconteceu nesse caso. Mas a Polícia Civil confirma esse caso. Parra, volto com você. Obrigado, Lays. Eu queria dizer o seguinte. A Polícia Civil confirma o caso. Como é que a CMTU fala que não sabe da história, hein? A CMTU que administra o Terminal Rodoviária de Londrina. Hã? Por que não vão atrás da história, então? Precisam aumentar a segurança na rodoviária. Hoje, a responsabilidade pela segurança no Terminal Rodoviária de Londrina é da guarda municipal. Eu lembro para você que daquele projeto de terceirização da rodoviária, onde eles querem privatizar a rodoviária de Londrina, assim como aconteceu com o aeroporto da cidade, os vigias particulares é que tomam conta. Mas quem que administra isso é a própria CMTU. Então, como é que fica o negócio? Os vigias nós mostramos lá, os caras atuando na rodoviária. Aí, ó, imagina o pessoal trabalhando. Como é que fica essa questão? 13 anos, não é uma criança indo no banheiro. 13 anos de idade. Você tem filho de 13 anos, você permite que ele vá no banheiro sozinho. Mas como é que as pessoas vão ter coragem de usar o banheiro da rodoviária se não estão tendo segurança? Alguém certamente estava de olho. Opa, entrou uma menina desprotegida aqui, vou lá no banheiro e vou agir. Maníaco tem em todo lugar, meus amigos. Agora eu fico indignado com esse tipo de coisa. Ah, nós não temos a confirmação. A polícia confirma, meu. Que história é essa, cara? Medir 52.